Eu acordo no paraíso e não tardo em ir à luta. Pois o sorriso é minha arma e a esperança é a munição. Quando surge um problema, eu não me abalo. Tenho informação, experiência, credibilidade para resolver. Eu só quero o que é meu. E se você não é assim? Fique esperto, porque eu estou muito mais perto do que você imagina. Mas como ninguém é de ferro, também quero relaxar, conhecer gente interessante, divertida, inteligente. E gente bonita também. Já que olhar não custa nada. Vamos falar de paixão? Eu não sou diferente, não. Eu vibro, grito, sofro e me junto a todos para ser um só. Eu sou o artilheiro do dia a dia. O goleador da minha família, o bola de ouro da minha galera. Sou o guerreiro cujo riso é o escudo e a espada a piada. O pedreiro que constrói a vida com bom humor. O doutor que receita doses, cavalares de alegria para curar a monotonia. Eu sou negro, branco, lindo, estrangeiro. Sou como você. E é por isso que eu sou o Band. O que vocêạ? Eu sou o prundo que receita.